Todos sabemos que os animatronics de FNAF são feitos para serem assustadores e darem muitos jumpscares nos jogadores. Afinal, essa é a principal proposta de FNAF. Porém, existem algumas coisas sobre os animatronics que muita gente não sabe, que os tornam, de certa forma, engraçados, que fazem você nunca mais enxergar eles da mesma maneira novamente. No vídeo de hoje, iremos ver algumas curiosidades hilárias sobre alguns animatronics de FNAF. Então já vai deixando seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. E bora lá! Freddy é careca A primeira curiosidade vem, na verdade, de um meme que ultimamente tem se tornado popular. O Freddy careca. Essa curiosidade surgiu pelo fato do Freddy sempre estar usando sua clássica cartola na cabeça. E a maioria das pessoas estranha muito esse mesmo Freddy quando ele retira a cartola da cabeça. Pois a cartola chama muita atenção porque já é uma marca registrada do Freddy. E sem dúvidas, quando você olha para essa imagem, a impressão de que o Freddy é careca é gigante e muito esquisita. Bonnie é daltônico Em seguida, temos uma curiosidade sobre o Bonnie que muitos já devem saber do que estou falando. O Bonnie, ou pelo menos os jogadores que veem o Bonnie do FNAF 1, são daltônicos. Isso se origina pelo fato de que a coloração do Bonnie no FNAF 1 é puxada para o roxo, quando na verdade a cor do Bonnie sempre foi azul. Bonnie no FNAF 1 parece muito ser roxo por causa da iluminação do lugar, que é bem escura, e o Scott ainda não tinha tanta habilidade em relação às sombras assim. Portanto, dando a impressão que o Bonnie era roxo. Ainda existem muitas discussões relacionadas a isso hoje em dia. Mas, meu amigo, pode ter certeza que Bonnie não é roxo. A não ser que você realmente seja daltônico. Chica não é um pato A próxima curiosidade é uma das mais conhecidas do FNAF 1, lá atrás, na época de que o jogo tinha sido recém-lançado. Pois ninguém sabia direito o que animal a Chica representasse, embora parecesse um pouco óbvio. Mas mesmo assim, cerca de 70% das pessoas naquela época achavam que a Chica era um pato, e na verdade ela é uma galinha. Sem ofensa. Essa curiosidade é bem parecida com a do Bonnie, só que ao invés de ser sobre a cor, é sobre o animal que ela representa. Foxy é claustrofóbico Agora temos uma curiosidade engraçada que chega a ser bem específica. Foxy é claustrofóbico Pra quem não sabe, claustrofobia é quem tem um medo profundo de lugares fechados e pequenos. O fato de dizermos que o Foxy é claustrofóbico é justamente por ser um comportamento super diferente, seja no FNAF 1, FNAF 2 e FNAF 4, onde o Foxy sempre ataca de uma maneira diferente dos outros animatronics e sempre tenta matar o jogador o mais rápido possível. Sem dúvidas, o Foxy ser claustrofóbico explicaria muitas coisas de seu modo de agir nesses jogos e o porquê dele ser tão agitado. Golden Freddy é otaku Para nossa penúltima curiosidade hilária, é a que diz que o Golden Freddy é um otaku. Isso mesmo, para quem não sabe, otaku é quem é viciado e adora animes, mangás e coisas relacionadas a isso. Porque como nós sabemos e vemos nos jogos, Golden Freddy sempre age de um jeito bem... peculiar, diríamos. No FNAF 1, o Golden Freddy parece agir como uma forma de Super Saiyajin de Dragon Ball, como eu anteriormente já disse em um vídeo meu falando sobre isso. Justamente pelo fato dele se teleportar e ser muito poderoso. Mas em todas as versões do Golden Freddy que já apareceu no FNAF, sem dúvidas as habilidades parecem muito com habilidades de personagens de anime e mangá. O que reforça o fato de que Golden Freddy é um otaku. Godofredo é otaku ferido! E por último temos a curiosidade de que o Toy Freddy é o animatronic mais faminto de FNAF. E não, não estou sendo gordofóbico só por causa da aparência dele. Temos sim fatos que comprovam isso. Toy Freddy é como um filho que adora ficar jogando videogames sem parar e não consegue sair da cadeira para comer. Portanto, fica resmungando pedindo comida. Agora, uma coisa que pouquíssimas pessoas sabem, e duvido muito que você saiba disso, é que o Toy Freddy no FNAF 2, na medida que ele vai se aproximando do jogador nas câmeras, ele progressivamente abre a mandíbula cada vez mais. Ou seja, quanto mais perto ele está do jogador, mais aberta a boca dele está. Muito provavelmente ele fica com tanta fome, que acaba tendo que literalmente se alimentar do guarda de segurança, se você não usar a máscara de forma correta. Então sim, Toy Freddy é o animatronic mais faminto de Five Nights at Freddy's. Então esse foi o vídeo pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça de compartilhar o vídeo com seus amigos, pois ajuda muito. E veja esses vídeos que estão aparecendo aqui na tela, pois eu recomendo demais, e eu tenho certeza que vocês vão adorar. E é isso pessoal, vejo você no próximo vídeo. Valeu, falou e fui!